O brasileiro está conhecendo mais o país. Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual já registrado em junho nos últimos dez anos. Nordeste e Sudeste são os destinos preferidos. Nós estamos na casa do seu Milton e da dona Miriam, um casal apaixonado por viagens. O seu Milton, o senhor viaja muito? O seu Milton, sempre que a gente pode, a gente aproveita a oportunidade para viajar. Seja aqui para o próximo Brasília, seja pelo Brasil, que a gente sempre deu preferência, seja até no exterior. Mas a gente sempre que pode, aproveita para viajar, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, conhecer as cidades, a cultura. E viajar é muito bom. E a senhora, dona Miriam, aproveita também essas oportunidades, visita a família, como que é? Sim, a gente aproveita para visitar a nossa família e conhecer os arredores, os filhos, a minha mãe. Nós fomos lá naquela da Seresta Conservatória, que tem lá, muito lindo, a Seresta de Rua. Então a gente sempre está aproveitando para conhecer, como ele falou, as pessoas, os lugares. E a família, está junto com a família, né? Que é o que eu falo. Obrigado. E o Ministério do Turismo aposta que, com a chegada dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, as viagens nacionais cresçam ainda mais.